A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Beira Rio para mostrar a situação da Avenida Maringá. Essa é uma das avenidas aqui que está difícil de passar veículo, até mesmo de a pé. O nosso cenegrafista, Júnior, vai mostrar como se encontra aqui a Avenida Maringá. E a gente vai caminhando aqui, mostrando para vocês aqui, a população, como está sofrendo com a falta de manutenção. É verdade, é período chuvoso, mas deixar essa situação chegar onde chegou, não pode ficar. E a gente vai mostrar como é que se encontra aqui no bairro Beira Rio. Júnior, vai mostrando para a população como que está aqui a Avenida Maringá. Difícil acesso, até mesmo de a pé. Gislaine, você vai acompanhando agora no Tribuna Livre a situação aqui. Porque muitas vezes a população fala, reclama e a prefeitura não fez um trabalho paliativo na seca. E agora está sofrendo com essa situação. Vamos acompanhando aqui, Gislaine. Eu vou mostrar para vocês, os telespectadores do Tribuna Livre, como se encontra a situação aqui na Avenida Maringá. Situação essa que pode ocasionar até mesmo um acidente. Quem não conhece essa avenida, acaba vindo aí, trafegando à noite e pode até cair. Olha só as valetas abertas aqui na Avenida Maringá. Complicado a situação, a população não aguenta mais. A população se encontra sem poder, até mesmo entrar em suas residências, não está conseguindo. Olha a valeta em frente à residência aqui. Não consegue passar até mesmo para os seus veículos. Isso aí complica a situação para os moradores aqui do bairro Beira Rio. E os moradores reclamam. Dizem que já foram à prefeitura, já foram até a Secretaria de Obras. E até o momento, nenhuma ação foi feita para resolver essa situação aqui na Avenida Maringá. E a visitada Maringá. Até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti